Acertou, miserável. Me dava agonia ouvir ele andando. Tá louco, velho. Quando pulou da janela, desliguei o Play 1. Pô, mano, que isso? Mano, tinha uns jogos cabulosos no Play 1, velho. Salve, Thiago Pereira. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. É de cabrito. Época boa sem censura. Nem jogos, nem animes. Mas depende, mano. Aqui no Brasil, né? Hoje é muita frescurinha, né? Bom que pega arma no chão. Não pega arma no chão, mano. Pega só as munições. As tuas armas da fase inteira vai ser as armas que tu começa lá do início, tá ligado? Pessoal, vamos deixar o like. Estamos com quase 500 likes. Bora deixar o like pra fortalecer, beleza? Valeu, porque eu joguei só a primeira fase que é só a pistolinha. É, depois tu... Conforme tu vai progredindo, tu vai aí começando as fases com outras armas, mano. Um salve pra galera da mecânica do Simas. Tu deve tá mastur... Quer dizer, deixa pra lá, ô Leonardo. Ô Leonardo, me diz quem é que cai nessa porra dessa piada, meu pai. Me diz... O Gênio do Humor, Leonardo Lobo. O Zé Felipe, salve, mano. Clica na estrelinha. Gurizada, cliquem na estrelinha e olhem no saldo que vai ter de graça, viu? Eita, bom demais. Abraço, irmão. Curto os teus vídeos. Tem que fazer CS 1.0. Nunca joguei CS, mano. Valeu, viu? Último bora, seu cavaleiro com a menina de braço. Qual o jogo, Renan? Boa tarde, José Felipe, Josinei e Maurício. Boa tarde também. Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Que arma barulhenta, meu chapéuzinho. Muito top, né, mano? Já zerou? Me daria de honra isso que você tá jogando. Ah, não, mas não é a última fase aquela lá, velho. Ah, eu tô falando do medalha de honra ou o underground, velho. Tem a missão no castelo que tem uns cavaleiros lá e tal. É muito legal. Cada fase é uma arma diferente. Às vezes repete, né? Fala de a versão basto, tudo bem? Eita, caramba. Esse é o black. Ah, é verdade, não é medalha de honra. É o black. Botou pra mamar. Fala! Eita, caralho! Quem viu do que que morreu? Coitado. Dozeiro apelão. Já vai acabar as balas do dozeiro. Chegamos mais. O carinha dando aquela mijada. Ele ouviu o barulho, mas não quis cortar o xixi pra não machucar. Mija rápido, mija rápido. Quantas telas tem esse jogo? Acho que... Trinta e duas fases, eu acho. Trinta e uma ou trinta e duas, se não me engano. Eita, caralho! Cachorro com bazuca. Esse era no underground, né? Muito bom. Meu Deus! Porradaria bruta! Porradaria bruta! Papai! Alarme! Alarme! Eu realmente cheguei a pensar que realmente tinha cachorro com bazuca na segunda guerra. Ah, isso não, mas tinha os cachorros que... Se não me engano, teve... Não lembro se foi na primeira guerra ou na segunda. Tem um urso que ajudou, tá ligado? Mas não com arma, né? E tal. Ele carregava os bagulho. Não sei se era na primeira guerra ou na segunda. Pois é, não esqueçam de seguir a página, viu? Quem tá gostando da live é novo. Você vai jogar o ZZ7 GoldenEye? Eu acho que eu vou jogar hoje. Não tenho certeza, cara. Mas acho que eu vou jogar hoje. Sim, Vini, sim, mano. Acho que foi na segunda guerra que um urso ajudou e tal. Mas tinha os cachorros que usavam na primeira guerra. Que ajudavam também. E usavam até as máscaras de gás, tá ligado? Eles botavam, adaptavam máscaras de gás pra cachorro e tal. Pra carregar suprimento e tal. Levar mensagens e coisa assim, entendeu? GoldenEye do 64? Um remake, mano. Digamos que é um remake, só que dá pra jogar a versão do 64 nele também. Tu não botou tanto troca pros gráficos original e pros gráficos de remake. Suado, Deus do Suor. Salve, mano. Por ativar as notificações. Adorei o nome. Genocruises 1 e 2. Eu vou trazer, mano. O 2. Mas eu tenho que aprender a jogar ele, porque eu não sei jogar. O cara se mata. O cara se mata. O cara se mata. O rapazinho. Barbaridade, mano. Tomar no cu. Fala, Júnior. Tudo bem? Cruzada, confira as estrelas, viu? Clica aí na estrelinha, olha no saldo que vai ter de graça aí, tá bom? Eu fui obrigado a deixar. Foi muito gostosinho. Top demais, né? Golbery Rodrigo. Seja bem-vindo aí, viu, irmão? Ah, não, olhei. A Dani apareceu na live? Apareceu. Sempre aparece. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Ai, ai, ai Os caras botaram umas caixas aqui pra mim De suprimento, ó Vai lá Esse cara se mata Me fala que a hora que você vai jogar 07 Golden Knight eu quero assistir Mano, ativando a notificação, hein, brother Meus horários são meio doidos Ativando a notificação dita Exclamação, notify Tá danificado da cabeça Tá danificado Analmente, isso sim Ai, que danificado Que danificado que ele tá Que danificado que ele tá Cingada da câncer Muito obrigado Valeu, Sidney Seja bem-vindo aí, cara Sidney Fala, Sidney Só tem dinheiro no cartão Dá pra mandar pelo Pelo LivePix, mano Bagulho do LivePix aí tem o Dá pra usar o cartão de crédito pra mandar Eu venho, entra aí No comentário fixado E tenta Se eu não me engano Eu tive um negócio Pra usar o cartão também Dá uma bisoiada Jogo bonitinho Muito bonitinho Pra época, né, mano Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Tá porra, moleco Opa Dá pra mandar estrelas E Pix fiado? Ah, tem que ver com a Plataforma LivePix, né, pai? Dentro tá lá, William Se eu não me engano Se eu não me engano Eu ativei a opção, cara Se eu não ativei Eu ativo E daí tu manda de noite Se tu quiser Dejei todos os medalhas de honra Muito foda, né, mano Muito foda, né, Okawai? Jogabilidade pra época Era boa, sim Às vezes eu me admiro Com a dinâmica Daquele tempo É ter que pensar No jogo Assim Pra época, né, mano? Tem que pensar Na qualidade do jogo Pra época Meu Deus É o festival De jogar granada Jesus Noob Fiz um no CS O que que tem a ver CS Com 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 Medra de honra E ser noob, ô Douglas Tá carente, pai? Bateu a cabeça Também? As ideias, cara Das lá são muito boas Não, mano Não tanco Né? E aí, Ria? Como é que tá? Salve, Ângelo Tudo bem? Ó o Robs Onde é que andava, Robs? Tá sumido O pau no cu Parece uns retardado, mano Olha Pra época, jogabilidade E gráficos eram 100% Eu lembro que eu tinha uma revista Dando o review sobre esse jogo E eu lembro que lá tinha Prós e contras, tá ligado? Tinha notas e prós e contras No jogo As notas eram tudo no máximo, tá ligado? Tudo Som, jogabilidade Gráfico Diversão E, tipo, no No prós Eles falaram tudo que tinha de bom no jogo E no contra Eles colocaram assim Não achamos nada contra Se você achar algo contra Mande uma carta pra gente Tipo, o jogo era perfeito pra época, né? Só faz live quando eu tô trabalhando Que nada Eu faço normal, cara De manhã, de tarde, de noite Já agora, velho Até parece que não pode olhar A live trabalhando, né? Pega leve, hein, Mikael O Patrick é de boa É da zoeira, mano Tu sabe que aqui é liberado a zoeira Rafa! Opa! Rafa Paixão! Muito obrigado E pelas 75 estrelinhas Tamo junto! Obrigado Esse é o primeiro, Ria Tô jogando PC, ô Kawan Obrigado, obrigado, obrigado Tamo junto Trabalhando e bebendo Só trabalhar e beber pode Trabalhar e olhar live, não Caraca, joguei muito 10 barra 10 Stefan Jack Stefan Jack Seja bem-vindo aí, irmão Tá no modo easy Esse jogo não tem como escolher Modo easy, Douglas Ô Douglas Tu vem pra live pra criticar, mano? Pra falar coisa que tu não sabe? Esse jogo não tem modo easy, brother Tu é burro, Douglas Desculpa tu falar, mas Tu é meio burro Quer se aparecer Tu é burro Johnny Marcos Amei, irmão Amei, viu? Vai ser pro Play 5? Já ficou sabendo qual jogo ou qual é? Fala, Lini Furlani Tudo bem? Tá no very easy Ver easy é minha mão Não tem os beijos, o Robson É, ó, Mikael O Patrick é de boa Tá sempre aí pela zoeira Medalha de honra? Pro Play 5? Hum O último medalha de honra que saiu, gurizada Foi em 2020 Ele foi lançado só pro VR Tá ligado? Só pra óculos de realidade virtual E eu tô pra comprar esse óculos Pra jogar Resident Evil 4 VR E medalha de honra VR, tá? Tem o The Walking Dead também Que parece ser bem legal Que eu quero trazer também em VR Aí eu vou abrir a câmera Vou ficar mais lá no fundo do cenário E vai ser muito da hora, cara Vai ser muito da hora Eu tô pilhadão pra jogar no VR Aqui pra vocês Vou investir Top demais, né, Kawan? Todos os canais Abraça pro Power Ô, Thiago Vai lá tu e abraça o Power Guido Porque sabendo que tu gosta muito dele Se tu não achar o Power Guido Me avisa que eu dou um jeito aqui pra ti Ó, pau Ó, os caras chegam com as piadas assim Né? Todo mundo sabe as piadas Fala, Vitório, Gabriel Salve, salve Minha infância foi esse jogo Primeira vez aqui na live, mano Andy Esse mano é conhecido teu? Qual, 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 qual mano? Jogo mais detalhado do que muitos da nova geração Um tiro e os caras morrem X1 no CS Não joga o CS, Douglas Não joga o CS, cara Não sei jogar o CS Nunca joguei o CS na minha vida Quinta série na V Mas é, aqui tem que ter zoeira Mas procura uma mensagem Uma piada Mas, né? Que ninguém sabe Caralho Paula Noboga Pode ser o canal Tamo junto, Thiago É nóis, irmão Alisson, Thiago, salve, salve Mas se tu quiser dar um abraço no Power Guido Me avisa aí Que eu sei onde tu pode encontrar ele E tá sério Já era, pai Fala de 12 Igual do Frank Igual do Frank Ah, do Frank Foi nova pra mim Todas as piadas já foram feitas Não tem nenhuma que ninguém sabe Ah, meu amigo Tem, tem sim, pai O negócio é repetir agora Não, vai fazer piada nova Se quiser que um streamer caia Faz piada nova Quem nasceu em Tilambuco É Tilambuquense, ô Juliano Tilambuquense O Paulo Avadão O Paulo Avadão é foda Minha infância foi esse medalha de honra A minha também, ô Juliano Douglas é teu conhecido? Depende qual Douglas Eu sou o Douglas Você é o Douglas Não é o Douglas Jogo muito bom, mano Muito bom Curiosidade, já conferiram as estrelas aí? Clica na estrelinha Olha no saldo aí Que vai ter estrelas grátis Viu? Só conferir Beleza Christopher Nunes Clica na estrelinha Ô, Christopher Tem que clicar na estrelinha Olhando o saldo Esse não é o jogo da Astrid? Tá, eu vou perguntar Qual Astrid? Qual Astrid, Patrick? Vai lá, faz a piadinha Faz a piadinha Já que tu é muito brincante Já acordei sete horas da manhã Bebendo latão de Polar Ô, mano A Polar tá me fazendo mal, rapaz Não tomei mais Porque a Polar tá me fazendo mal Tem que ser refletivo O refletivo vai ser grande Vai ser comprido Ô, louco, bicho O que é isso? O do X1? Ah, sei lá Que é esse do X1, velho Apareceu e do nada Não tem estrela grátis, ô Giziel? Fica de olho em todas as lives aí Que logo tu ganha então, mano Se tu nunca ganhou Agora eu não quero mais Ah, então deixa pra lá Vai virar o jogo? Sim, vamos até zerar Olha aí a do Juliano Ah, mano Se tu tá nesse clã aí, Juliano É que alguma coisa tu gosta Não deu, Andy Triste, as estrelas não aparecem na tela Na tela, né Por acaso você colocou o Google pra falar As estrelas não aparecem Aparece, mano Aparece sim, William Se tu mandar pelas estrelas Vai aparecer sim Vai aparecer na tela A fase é top Todas as fases desse jogo eu acho boas, cara Todas as fases Não tem uma fase assim que eu acho chata, tá ligado? Me manda um pix pra comprar estrela pra te mandar Me manda estrela pra te... Pra eu te mandar um pix pra te me mandar Ai, Robson, Robson Que socão nessa tua cara, Robson Tava com saudade de te mandar tomar no cu, Robson Fazia tempo não aparecia aí, irmão Quer jogar um jogo novo em live? Quer jogar um jogo novo em live? Não Qual o jogo? O jogo da Astrid? DF1 jogo... Já zerei aqui na página Já zerei Não deu muita gente E é um puta jogo Que jogão, mano DF1 é um puta jogão Também aquele da Mina Mas concordo com você Todos são tops Esse eu gosto Mas também... Cara, eu jogo os dois aqui, ô Vitor Inclusive esse de VR Esse de VR que eu vou trazer, de repente, esse mês Vou ver se vai dar pra comprar esse mês o VR Eu vou... Eu quero comprar o Oculus VR, tá ligado? Pra fazer live aqui Esse medalha de honra que lançou em 2020 Tem a bonequinha lá, a Manon e tal É o do segundo medalha de honra Mas eu vou comprar o VR principalmente pra Resident Evil 4 Remakes, cara Resident Evil 4 VR, né? Acho que o 7 também dá pra jogar no VR também, né? Daí dá pro cara plugar o VR no PC e jogar os jogos do PC, tá ligado? Vale refeição? É Bota óculos no olho do teu cu Não dá, como é que eu vou enxergar? Arrombado, caralho Ainda recebendo umas o quê? Recebendo umas o quê? Não consegui ler, Michael Manda de novo, hein Vai comprar um VR? Vale refeição? Vocês vão ver É aquele óculos do metaverso, gurizada Tá ligado? Vocês vão ver Vai ser muito da hora jogar lá Recebendo umas entidades Você chupa pau e chupa pinto Deu o deixo com as torras-prima Agora deu, né? É, gurizada É, live da tarde Só de bobeira, só? Bora Foda-se, foda-se É a mão no teu base, Rob Fala isso na minha frente É um merdinha, não aguenta, né? Essa você não tinha visto? Claro que já, pai Essas piadas aí Tudo a gente já escutou, pai Fez sexo com a mão na parede? Só com a tua irmã, ô Juliano Olha o que eu faço Se tu ficar quieto faz então Mas então tu faz Putz Aí você me calou Eu tenho que apagar essa segurinha Eu vou apagar toda a segurinha por causa dessa Agora você me calou Hum, diz que trans olhando pra trás É verdade? Não sei, nunca fiz isso Briga, briga, briga Falei? Barbaridade Depende do que a tua irmã gosta, Alvini É treta Fluxo das caldeiras desligadas Quero atirar pra pensar no ano de hoje Já é foda aí É foda, meu parceiro Foda, parceiro Tem que aguentar, né? 26 meses de apoiador Não é qualquer um Mancada falar da irmã? É não Vocês tem ciúme das irmãs de vocês? Eu não tenho ciúme das minhas irmãs Tirou na orelha Halt! Eu nem era apoiador, você já aguentava tudo Nem tem porque ter ciúme De mim, né, cunhado É o pau no cu Começaram que eu mandar, era grande Fica pra próxima Fica pra próxima então, irmão Mas manda aí, pô Só prima Tá louco? Joga muito Joga muito O que é isso? Oi, driver Oi, Douglas Eu sou o Douglas Tá jogando emulador? Tô jogando emulador, sim, ô, Bruno Prima não é família Claro que é, pô Tá doido? De todas as piadas que vocês fizeram, você ficou em sexto lugar Em sexto lugar Ah, eu já não sei Ninguém vai te zoar Fala da onça Fala da onça que dá pintada É É da maravilhosa Nota 2 Pronto a dois carros Lamborghini e o Corolla Como fica Não sei, cara Aí tem que perguntar pra um montador de carro Não pra mim Falhou a minha piada Eu gosto de estragar as piadas Bom, tudo pro inferno, gurizada O inferno já tá esperando vocês Bananã 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 Eu vou pro céu, ainda bem. Eu também. Ainda bem. O céu que me aguarde. Que bonequinho mais feio, esse avatar do rosa? Ai, ai, velho. Nada a ver esse avatar contigo aí, rosa. Dá certo ter feito também, mas não tem nada a ver esse moleque indiano que tu fez aí. E galera aqui nessa parte, hein? Fazer de conta que ninguém viu o cara aparecendo do nada ali. Oi, Ander. Salve, mano. Tudo bem? Salve, salve, marito. Curiçado, não esqueçam do like aí pra fortalecer, tá? Tamo com quase 700 likes. Deixa o like aí. Dá aquela compartilhada e clica na estrelinha e dá uma olhada aí no saldo das estrelinhas que vai ter de graça, viu? Confiram, moçada. Confiram as estrelas grátis. Salve, Júnior Gomes. Tudo bem? Tem barulho de granada, eu acho. Não. Chat mais aleatório do Brasil. Eu não controlo essa galera, é eles que me controlam. Eu não tenho controle nenhum sobre o meu chat. Complicado. Obrigado, Júnior Gomes. Melhor moderador de televisão brasileira. Mas não aparece nas lives, é Ruel? Hoje aprendi novas piadas de que tá sério, né? O gamer é cultura. Hoje aprendi novas piadas de que tá sério, né? Se tu faz live de jogo ruim igual a esse daí, faça desde o começo. Mas tu gosta, tu reclama, mas tu gosta. Mas o tempo todo que você faz live, você adquiriu a seguinte habilidade. Esquivar-se de piada sem graça de tiozão barrigudo. Desde o início. Sou cobra criada desde o início, papai. Dar, quarte que eu fico do início ao fim, mentira. Mentira, Ross, mentira. Nem tu olha a live daquele jogo ruim. Esse é o 1, mano. Isso aí. Boa tarde, qual emulador você usa? Mauro Gimenes. Boa tarde. Eu uso o sistema da Netplay Games. Um sistema com mais de 50 emuladores. Todos no lugarzinho, só organizadinho. Tem várias ROMs também. Vai link pra baixar as ROMs direto também, sem computadores de link. Dá pra jogar online em alguns sistemas, alguns emuladores. Tem grupo no Whats. Ele custa 98 reais. Se quiser efetuar a compra, manda mensagem pra página que eu te passo o contato, beleza? Zão, barrigudo. Eu vou emagrecer um dia, eu acho. Ai, cara, eu tô tentando me cuidar pra não ficar barrigudo. Tem um soco na parede? Por quê, cara? O que a parede te fez? Sabia que ele ia se atirar. Olha o bichão mesmo, hein? Emula a dor. Ai, ó. Ele emula a dor dos inimigos. Ela se matou. Sanatiauacis, boa tarde. Cadelo? Boa tarde, Cadelo. Quebra! Achei que era aqui. Salve, Cadelo. Passou dos 30 é foda, já tô com 30 e todos. Garbo 6 mandou um fial. Eu fico indigenado como os animais têm mais direito que humanos. Esses dias tinha um cachorro lambendo o saco e todo mundo rindo. Quando eu também lambi o saco, a dona ficou gritando, ai, 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 larga, cão. E que veneno, mano, de quem que tu lambeu o saco, se foi o teu próprio ou de um terceiro? Tamo junto, obrigado aí pelo Pix, irmão. Tamo junto, papai. Vieta da sopa, tudo que vier, tiver dando sopa na mesa e na geladeira, eu como. Bom, mano, mas eu tô... Eu percebi que eu ganhei uns killings, tá ligado? Porque eu... Eu... Ah, foi tu? Foi tu? Não, mas não foi tu, né, William? A famosa barriga de avental. Não, mas hoje, por exemplo, hoje depois da live aqui eu vou correr um pouco, tá ligado? Vou correr um pouco e vou... Pra me preparar pro jogo de sábado. Sábado eu vou na cidade do JB jogar um futebolzinho. Isso que nem namoro, pois é, cara. É que, tipo... Eu não como muito, tá ligado? Mas eu tô comendo de uma forma mais regular do que eu comia antes e tal. Antes a minha mãe chamava pra jantar e eu não ia. Por exemplo. Cinderelo. Gordei. Tô com 85 quilos. Tá maluco? Eu tô com 65, mano. Vai correr pra um boteco. Dá vontade. Saco do cachorro. Como é que é? O saco do cachorro, quando eu lambi, ela achou ruim. Foi tu, William? Tá vendo? Agora prendeu, ó. Agora prendeu, papai. Tu pagou pelo Pix ou pelo... Ô, mano. Tu pagou pelo Pix ou tu pagou pelo cartão de crédito? Pra mandar essa mensagem ali. Tá levinho, hein, Andy? Mas, cara, eu nunca fui assim. Eu tô vendo que eu tô criando barriga. Eu não quero criar barriga. E, tipo, eu tô correndo também pra ganhar resistência, né? Agora, por exemplo, no último jogo que eu joguei, eu consegui correr legal e não fiquei tão cansado. Meu Deus, eu tô começando a acostumar de novo. Até que o pai fez dois gols, né? Jogar no campo é foda. O maluco vai me sacanear. O que que eu sei? Olha ali, ó. Boa. Matou os amigos. Minha esposa não me chama pra jantar. Eu mando parar de jantar. Tem quanto de altura? 1,75? 76, 77, por aí. Não sou muito alto. Eu sou... Estatura meio de... Tipo, o meu peso pra minha altura tá legal. Tá ligado? Mas eu não quero... Nem. Ficar mais. Eu não quero mais. Eu quero... Não sei. Talvez eu voltar pra academia mais pra frente. Que fica grandão! Que fica grandão! Vai, eu tava preocupado, gurizada. Eu tava preocupado porque daí... Tipo... Os caras me deram camisa 7 pra jogar. Todo jogo camisa 7. E, tipo, jogando na frente. E fazia três jogos que eu não fazia nada. Putz, cara. Fazia dez anos que eu não jogava. Aí eu tava nervosão. Nesse final de semana eu consegui fazer dois gols ali na cagada. Mas, assim, errei uns gols feitos, assim, no jogo antes, tá ligado? Faço endereço que leva uma barra e você faz exercícios. Onde é que tu mora, ô, mano? Cara, eu penso em fazer academia. O problema é tempo, cara. 1,80 e 115 quilos. Aí é foda, Juliano. Se bem que 1,80 eu não sei, né? Temos a mesma altura. A carinha é só um pouquinho mais baixinha que eu. Aguenta quantos quilos na rosca. Tu que entende academia aí, tu deve aguentar bastante. É o homem da relação de vocês. E é ela que trabalha. É ela que trabalha. É ela que tem carro. Talvez vi o trailer do Resident Evil 4 dublado. Será que aquela dublagem é original? Não sei não, hein? Eu morri demais nessa fase. Aqui começa que é difícil. Você tá ao vivo ou gravado? Ao vivo, Alisson. Quer dizer, tá gravado? Ao vivaço. Live gravado é coisa de... De... De tchola. Por isso que nem namora, aham, aham. Não namora porque não tem opção. Ô, desculpa, mano. Tô brincando. Olha que com minha esposa, nessa semana eu vou fazer uma dieta e diminuir o cigarro e voltar pra academia. Vale a pena, cara. A Karen também tava apilhada de voltar... De ir pra academia e tal. Concentrando-nos no abdômen. Ele é uma honra demais pra elas. Ah, faz sentido. Nunca fumei. O médico falou que eu fumava nos exames aí. Tudo é o preparo de alguns médicos que a gente tem aqui. Ele não é americano. quer emagrecer? Quer emagrecer? Começa a fumar crack. Fuma um crackzinho, pega um HIV. Emagrece rapidinho. Esse jogo era mais difícil. mas hoje ele parece ser bem mais fácil. Já pensou em jogar o black também? É bom jogo, mano. O black eu acho mais fácil que esse daqui até. É bom jogo. O que é? O que é? O que é? O que é? Essa trilha? Singara da Câncer. Peca. R, vai brincando com a coisa aí, mano. Ah, tu não tá apaixonado por duas esses dias, Che? Paguei pelo Pix. Tirei dinheiro do auxílio Brasil. Ô, louco, mano. Não faz isso, não. Do meu filho pra comprar você e comprar... Andy, paguei pelo Pix. Tirei dinheiro do auxílio Brasil do meu filho pra comprar você e comprar cerveja. Obrigado, William. Pode continuar fazendo, então. Se é pra comprar cerveja, continue, mano. Água de bateria nos comentários? Como assim, velho? Eu me envolvo com solteira. Tá certo. Não faz pros outros que tu não quer pra ti, irmão. Vou mandar um fardinho de glaciar pra ti. Pode mandar, mano. Eu meto ficha. Ó, o Michael Douglas, ele mandou mais 30 estrelinhas pra nós. Valeu, Michael Douglas. Tamo junto, pai. Vai dar aquela moral nas estrelinhas. Tamo junto demais, viu? É nóis. Água de bateria. Comi tudo. Água de bateria. Muito obrigado, galera, que tá seguindo. Obrigado pelas estrelinhas, viu, Michael? Tamo junto, pai. Tá. É nóis. É nóis durinho. Terminei de tomar o oito latão do dia O oitavo latão do dia Manda minhas glacial aí, ó, Robson Eu comprei quatro, cara, mas Eu comprei pra conseguir ir no velório da minha madrasta Que faleceu ontem Bah, velho, eu não vou em velório Aí pra chegar mais Mais de boa Eu vou tomar essas quatro É errado? É, mas Às vezes eu preciso Eu lembro que a primeira vez que eu fui sair com a Karen Eu tava nervoso Meti três latão assim Numa corrida assim Pra sair com ela, tá ligado? Cheguei levinho, levinho Bom, o Nero Cambori tem bastante coroa rica Aí o Tarcísio, manja Tarcísio, manja Papai Chuva de like, moçada Vamos aproveitar e vamos deixar o like Tamo quase zerando o jogo, gurizada Melhor do Play 1 pra mim também é o Wissner Pra mim também é o melhor do jogo do Playstation 1 Fala, Marcela Alves Tudo bem, sim, tu tá bem? Tudo tranks contigo? O avatar do Robson dormiu com o Latrell Fala, Felipe Franca Não sei se é franco ou França, né? Salve, Bruno Soares Como é que tu tá? Ainda bem que eu fiz o meu avatar igual a você Esse é a paixão que tu tem por mim Fala a verdade Meu amigo faz RodHash 3D O Nazca Rumble Eu joguei esses dias o RodHash e o Jailbreak aqui, mano Nazca Rumble eu nunca joguei ainda Mas vou jogar Metade do esquadrão e CSS é batido RodHash do Mega Drive O RodHash 3 era muito da hora Eu joguei bastante também Nostalgia é um dos melhores clássicos de tiro O multiplayer não era melhor que o 007 do 64 Mas a história e gráficos era muito legal pra época Eu joguei 1 e o 2 no Play 1 Ambos nota 10 Perfeito, mano Perfeito Provavelmente hoje nós vamos jogar o 007 Que eu vou denar, hein? Vou trabalhar Vai lá, Robson Vai lá Menino trabalhador Também também Cheguei no final já Não, mas tem mais um tempinho de live Fica tranquilinha Pode ficar tranqs Joguinho do Mafia? Eu nunca joguei, cara Ontem aqui tava frio Hoje tá de boa Vamos ver quantos graus Tá fazendo hoje aqui 17 graus Tá show de boa 17 degraus Quadra SS neutralizada Vai Olha esse boneco feio Tá, alô Deu neve em Buri E irubi em Si Ah, sim Sei lá onde é que fica isso daí É o Tarcísio Ô moçada Não esqueçam do like aí, tá? Deixa o like aí Compartilha pra nós E confere as estrelas grátis aí, viu? Tem estrelas grátis aí Só conferir Joguei o Downhill Domination Primeiro pagamento Que jogo Como assim? Não, mas não dá muita moral não Ô, 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 ô Ria É foda, mano 17 graus E tá frio, vinho Da onde que 17 graus É frio? Bom, sei lá É pra vocês Vocês não estão acostumados Pra mim é de boa Aqui na Noruega Tá 2 graus Pode ser norueguês Ó Noruega Será que eu tomo mais uma? Será que eu tomo mais uma? Não, eu não vou tomar mais uma Só depois Em São Paulo tá muito frio Mas frio quantos graus, ô Marcelo? No Canadá O Canadá está 0 graus aí, ó Mas Canadá é frio mesmo, né? É o durinho, ó 15 graus É Tá muito diferente daqui Mas pra galera de São Paulo 15 graus é geladão, né? Mulher casada Eu pego só a minha Idem Mulher casada E solteira não, né? Porque ela não é solteira Mulher casada É só a minha, papai Tá bom demais Zero incomodação Por enquanto Pelo menos Por enquanto tá safe 5, 6 ali embaixo Ok Pelo menos Não, 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 não. Eu odeio quando esses malucos não aparecem aqui. Ui, caramba! Ai, caramba! Oi, caramba! É, Juliano, isso aí Caramba Vou ter esse preocupado Para as últimas fases Caramba A CIDADE NO BRASIL Fortuna aqui, tá trampando, é? Marcelo mora no mesmo bairro que eu aí, ó, dá pra marcar o churrasco, ó, pô. Mas também o tamanho dos bairros aí, né, cara? Aqui um bairro da minha cidade é de boinha, mas aí, ó, puta cidade gigante. Essa fase, ela complica quando que é, mano. Salve, Pablo Nunes, tudo bem? Salve, Delício. Ai, que tudo. Paulito Nunes. Trabalhando muito? Não se preocupa não, daqui a pouco tá de gerente, hein, Nath? Tchau, 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 tchau. Nascar Rumble, quem já jogou aí, gurizada, tem música e tal no jogo ou não? Salve, Renan, tudo bem? Tem umas trilhas aleatórias, mas música de verdade, tipo... Música licenciada? Tipo, de banda? Ou não? Enfrando a barriga? Como assim, pô? É, velho, abre o olho, tá ligado? Ela tá dando em cima aí, sendo casada, que o tempo tu sai como o culpado mesmo, brother. Tá ligado? Tipo, dos Gran Turismo, eu vou baixar ele aqui depois. A gente dá uma palinha dele. Saiu instrumental? Beleza. Ui, cara. Só que eu vi que ele tava indo, eu vi que ele tava correndo, pensei, eu vou correr também, porque esse cara era igual a granada, hein? Peão, conquistador. Ryan, o conquistador. O Homem Granada, ataca novamente. Ela que mandou mensagem? É, mano, mas... Sabe, que às vezes tem os caras que não aceitam as coisas, tá ligado? Mesmo estando lá na... Provas, em cima deles, bagulho, tá ligado? Vai zerar, mano? Tamo quase zerando, Freitas. Quase zerando, irmão. Tá ligado, irmão. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fala, Brando Silva, tudo bem? Deixa eu abaixar aqui... Deixa eu abaixando aqui o Nazcar Rumble, gulizada. Tê... Não, ó... Abre a janela. Nazcar Rumble, né? A galera pede bastante aí. Vai na solteira, Ria Vai na solteira, irmão Vou deixar abaixando aqui o Nascar Rumble 007 3 Extreme 16 Tails Mas tem um jogo bem estranho, né? Laminings Alexi Lalas International Soccer Army Man Batman Nossa, como tem Batman no Play 1, hein? Blackdown Legacy of King Soul River Vamos achar aqui o Nascar Rumble Que a galera pede aqui Crash Aqui, Ctrl F Oi Aqui, achei Teve estrelinha, papai? Muito obrigado Valeu, Warly Santos Obrigado aí pelas 75 estrelinhas Tamo junto, hein? Muito obrigado Valeu, viu, irmão? Tamo junto demais Ó, gurizada Tô baixando o Nascar Rumble Aqui, vamos ver se é bom mesmo Deixa ele baixando aqui Bonitinho E bora Muito obrigado pelas estrelinhas Galera, clica na estrelinha e confiram, viu? Vamos fazer o copyright nos jogos Tipo Guitar Hero e Tony Hawk Cara Até Vai ficar tipo assim, ó Pode ver que o som tá Distorcido Não sei se tu percebeu Tem um plugin que distorce o som, tá ligado? Dino Cruz não tenho baixado não, mano Mas o Dino Cruz, quando eu jogar o 2 Vou jogar uma versão dele que ele tá Lindão, tá ligado? Acho que é a versão PC mesmo Não vai ser a versão do Play 1, não Parabéns pelo conteúdo e simpatia Ô, Arliss Obrigado, irmão Tamo junto Ou Varliss, né? Eu não sei como é que eu me anuncia Muito obrigado Ó, abaixou já Vou botar lá no Na ROM PS1 Ó o VAR Depois nós vamos ver o Nascar Rumble Então, gurizada Nessa meia horinha que vai dar de live Vai sobrar, né? Obrigado, viu, gente? Obrigado aí pela moral nas estrelinhas Gráfico melhorado? Sim, mano Dá pra ficar lindão o jogo Eu prezo muito pela qualidade gráfica dos jogos Que eu trago, gurizada Uma qualidade boa de imagem, sabe? Rodrigo dos Santos Boa tarde, mano Tudo tranks, velho Tu tá bem? Tá bem Eu nunca zerei nenhum deles, Rodrigo Só gripado, pai? Aí logo tá bom, né? Moçada Clica na estrelinha do lado E confere se tem estrelas grátis, viu? Todo mundo faz esse favor Confiram Faz igual a Nath Falou ali também, viu? Eu vejo pro Redriver 2 O gráfico ficou muito top Muito top, né? Dava muito bem pra eu trazer a versão do Play 1 Mas Redriver 2 É muito superior, né? Aquela vidinha que a gente deixou ali atrás E aqui, ó Vai fechar Você conhece Praia Grande? Baixada Santista? Não, porque eu sou do Rio Grande do Sul, Rafa Do Rio Grande do Sul Nunca fui pra esses lados aí, não Meu Deus Rasgando, papai Onde ele tava? Ó, a Nath conhece, ó Mano, me fala em Praia Eu tô só pra pegar uma praiazinha, velho Isso é bom demais Beleza Desejo pra E2 Brontar a família aí de comboio pra praia Aí pra posar, alugar uma casa Lá todo mundo, ficar todo mundo espremido Uma dublagem do Red Driver Aí ia ficar mais top ainda É né, mas é difícil, cara Mas seria da hora Vou tentar trocar minha filha Agora eu tô penteando o cabelo dela Quantos anos eu nem tento a filha mesmo, mano? Bem-vindo Cara, aí daqui a uns 12 anos aí Já comprou uma arma? Daqui a uns 12, 13 anos Não, nem tudo isso, cara Com uns 10 anos já vai ter dor de cabeça, hein? Tomara que eu seja pai de guri Bem que guri também dá trabalho Menino dá mais trabalho Porque bagunça mais, sério? Eu nunca dei trabalho Será, mano? Eu também não Eu fui um gurizinho de boa Um gurizinho de boa Jogou granada? A granada pra ele mesmo Esses NPC aqui são mais inteligentes Que os NPC do Black, mano Vou chamar o namorado dela Conversar e botar o revólver na mesa Pô, todos os sogros que eu tive Foram gente boa comigo, cara Mas o atual é fora do comum Pô, mano O atual ele bebe comigo, cara Final de semana Ele me chamou ali pra um churrasquinho Aí fez ali Comprou, acho que uns 5 litrão Depois a gente foi lá pro lago Ele comprou mais um fardo de butt Fora que me entregou o Fusion dele Pra eu dirigir, tá ligado? Porque eu nunca tinha dirigido Carro automático Aí a Karen foi junto Pra me ensinar E ele falou Dá uma volta aí, ó Beleza Caramba, explodiu no ar Agora o Rodrigo pode ativar a notificação Tamo junto É nóis Mas se matamos Mas zeramos o jogo Zanramos o Zongo O Zongo ama o dinheiro Mas que a própria filha Pô, velho Pior que dá pra ver Que o velho gosta de mim Gente boa demais Ah Ah, eles não morrem Vai cair Ah, sim Eu sou gente boa, mano Eu sou gente boa Zeramos, zeramos Vamos jogar um pouquinho Nascar Rumble Que tão falando Que é bom e tal Às vezes ele tá querendo Se agradar Pra se livrar Da filha de uma vez Mas a gente já casou Juliana A gente já mora junto Eu e a Karen Já faz cinco meses Praticamente Que a gente mora junto Então já se livrou Zeramos, moçada Vamos ver o Nascar Rumble Que a galera fala Que é bom Eu nunca joguei, hein, gente Esse aqui Nascar Rumble Nascar Rumble Isso daqui Eu já matei uma puta aranha Desse tamanho Aqui nessa casa Tá que nem Eu tava nessas escovas de dente Já passou da hora, né Nath Tem que dar ali Tá, o que que dá pra fazer Powerups Game Options Audio Ok Eu diminuo o volume da música Porque eu não sei, cara Controle, tá Acelera no X Freia no bolinha Tá, eu vou Dá pra mudar isso Deixa do jeito que é Pensando na possibilidade Single player Campeonato Time trial Showdown Race options Veículo 6 Dá pra botar mais? Não Ah, não sei como é que é Single racing Tá, deve ser aqui Campeonato, né Roke Pro E Elite Nossa, que bonito O jogo, cara Olha que carro bonito Cara, esse aqui De Play 1, mano Olha a qualidade Desse carro Tá maluco Vamos botar aqui Andy E aí Tá, beleza Eu não sei Ó, dá pra ver Cara, que jogo bonito É um Mario Kart De, de, de De carro Tá, eu uso no R2 Show Tá, porra menor Tá, porra, moleque Os caras congelaram meu carro Eita Eita É isso, um nitro? Caramba, mano Que jogo bonito Olha, dava pra ir ali por cima Salve, Giovanni, tudo bem? O jogo é muito mais interessante que uma corrida de NASCAR de verdade Cara, olha, 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 que bonito esse carro, mano Você tem que mudar a câmera? Oh, isso parece promissor Olha, dá pra mudar a câmera aqui Acho que ela é mais alta, eu acho Por que meus pneus estão assim? Alerta de... Que isso? Tem cara de bravo? Não, mano, eu sou... Nossa, eu sou o cara mais de boa que existe, na moralzinha Vou nessa, vou arrumar pra faculdade, vai lá, ria Tamo junto, mano Ah, velho, os caras jogaram coisa em mim Os caras me congelaram Ah, isso aqui Martelo? Será que dá pra bater neles? Vamos ver se dá, vamos ver se dá tempo O cara não vai dar tempo Ih, rapaz Os caras vão me jogar Vamos congelar de novo Ah, congelou de trás, beleza Uou, aí você vê Uou Eu não sei o que isso aqui faz Sinceramente Os caras estão lá atrás Que que houve? O que que houve? O que que houve? Não se voa aqui, amigo Um, vamos ver se dá tempo Passei muitas tardes jogando esse jogo Nunca joguei ele Esse pneu melhora a sua A tua direção Ah, pode crer Saquei, saquei Pra última volta Vamos lá Ah, lá era um coringa Podia ser qualquer um Saquei Se você passar por cima dos ilhós E aí, a gente vai ficar ruim Só soltei um Soltei óleo na pista Passar por cima dos ilhós Dá ruim E aí, rapaz Reduzi a velocidade Reduzi a velocidade É isso? Ah, droga Ah, droga Ah, droga Toma 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 Não floresta aqui, amigo. Grande aeronave! Grande aeronave! Grande aeronave! Desculpe, cara. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não, não! Tem mais equipamentos. alerta de tempo de 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 tornado reduz a velocidade para lançar aquele tornadão brabo meu deus freio por aqui oi deu certo mano tem que coisa ruim para mim e como nem me responde mais vixe não vi tô concentrado oi amor da minha vida meu tesão minha fofura coisa linda do meu coração tudo bem tô concentrado aqui jogar hoje no trabalho o luiz primeira vez tô jogando também mano hoje o andy dorme no sofá que isso primeira vez tô jogando esse jogo então é assim meu amor meu amor o homem martelo o meu amorzinho fica brava comigo não olha o drama olha o drama vixe tá vindo tá vindo lá ó droga sei lá o que que isso dali faz deixa eu chegar em casa vixe ai me dá um xabendado se for um xabendado eu deixo nitro vamos ver aqui ó ó meu deus é muita coisa nitro aumenta velocidade em 20 milhas por hora pneus arrojados melhor manuseia em duas vezes o óleo óleo slick diminui manuseia em duas vezes bad gas reduz a velocidade de aceleração joker ativa nitro pneus em negrito manchas em óleo gás ruim tornado dispara um tornado isso buscava sua frente tempestade via uma nuvem de tempestade motorista sua frente diminuindo a sua visão esse eu não vi ainda big rumble adiciona um bambar vermelho a frente do carro tá isso aqui é o martelo né a invencibilidade de desativar os power ups ruins congelar congela o componente sua frente shockwave afasta ok boa onda de choque né boa mano tamo junto só aceito se for um xabendado amor eu tenho que dormir na caminhão de faísca ah ique rapaz peguei eu bagulho ruim enjoyable todo lado né já tinha um aqui não tem cachorro não tem cachorro daí é tá de boa Tá safe, meu irmão Droga, me pegou Ui Tá porra, molecote Putz Putz Vai fora Mas cerveja eu posso se esconder, eu compro mais Eu compro mais Tá, esse negócio aqui não é bom usar, né Eu escondo o teu mate? Se tu esconder minha cerveja, eu escondo o teu mate Caralho Caralho Tem que ser o seu filho Uh oh, look what you've done. Make good use of that. It ain't in the bag yet. Once more around! NARGA! One left for her, Tim. What's that? Come on, boy. Whoa! Well, there you go. Great! Come on! Stand up! Stand up! Stand up, grandma! Tamo junto, velho. Tamo junto, mais. Ó, os homens passaram bem louco aqui agora. Ah, porra, meu irmão. Quem não tem as manhas não entra, não. Botei pra mamar. Agora, lembra como eles falaram? Engraçados, velho. Vai ter medalha de honra hoje. Acabou de ter, mano. Acabou de ter, papai. Ó. Sweet! Why are you slowing down? Oh, yeah! Parece que ela tá aprontando alguma. Olha, ele não tá aqui. Não sei, não. É isso, Mikael. Aqui é o lugar da zoeira, irmão. Aqui é o lugar da zoeira. Vamos lá, olha bandida. Aqui é o lugar da zoeira. Tá muito 뭐 bem? Meu Deus. A tempestade dá pra ver de boa Até dá, mas tu perde um pouco o controle Pelo que eu ouvi aqui Matei o relâmpago Marquinhos Quatro voltas Oh! Feliz aniversário! Que sorte de você! Oi, Jadim 6 Você tem inscrição de luz? Que bom mesmo Ah, não deu Olha o louco, mano O triângulo meio que muda Ele reinicia o carro no triângulo Oh, caralho Esse é ruim, né? Só pra ter certeza É, isso é ruim Ah, não foi ruim Que isso, mano? Pra que essa violência toda? Ele é o arco escuro agora Vários atalhos na floresta? Vixe Vamos ver se eu acho algum aqui Ah, desculpa você Gurizada, não esqueçam do like aí, tá? E confere as estrelas Que pode ter estrelinhas grátis, gurizada Clica na estrelinha E olha no saldo, beleza? Confere, gurizada Confere que ajuda muito Ó, que bonitinho esse carrinho vermelho É o bonitinho deles Ah, joguei o ruim pros outros Entendi, entendi Ah, joguei o ruim pros outros Entendi, entendi Ah, porra, molecote Ah, porra, molecote Ah, porra, molecote Jeremy Mayfield Acho que aqui dá pra passar, hein? Fala Grian Campos Grian Grian Tá perto, tá perto Perto o que eu não sei, mano Tá perto Vamos usar o escudo Vamos ver se ajuda Ó, ajudou Show O escudo chegou na hora certa Três atalhos Três atalhos Já passei por tudo Vamos ver Vamos ver Eu tô bem na frente deles, né? Na cachoeira tem um atalho Hum, eu desconfiei Vamos ver Eu desconfiei mesmo, mano Eu desconfiei mesmo, mano Nossa, eu tô muito na frente deles, né? Os carros tem poderzinho, é Mario Kart Mario Kart dos carros da NASCAR Reduz velocidade Ih, rapaz, fodeu Vem, rapaz Ei, rapaz Cuidado Cabe a bola É só pra, cara Você tem esse jogo aí? Tem bastante corrida ou não? Ah, mano, sério? Vamos congelar de novo? Vem escudinho? Você é tão lento, você pode ser um atalho. Oh, isso parece promissor. Oh, isso parece promissor. Oh, isso parece promissor. Oh, isso parece promissor. Ah, eu sou um atalho. 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 Ah, porra, molecote. O jogo. Ah, eu sou um atalho. 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 Não, netsame. Ah, eu sou um atalho. Já veio trocentos atalhos em uma porrada só. Passou direto. Beleza. Olha. Vai direto. Caramba, mano. Pega um atalho e pega todos ao mesmo tempo. O que é o meu primeiro hito? Nossa, eu caí na minha própria armadilha. Show! Show de bola. Agora vai começar a cair o público? Vamos fazer mais uma corridinha antes de encerrar a live. Show de rush. Show de rush. A pista bônus foi desbloqueada. Um carro? Show! Não, não quero salvar. Sony More? Sei lá o que é isso. Cyber Team. O que é? Ultimate Race Series. Vamos ver. Ah, dá pra mudar o carro aqui. Legal. Qual que eu ganhei agora? Que eu já nem lembro. Acho que foi esse ou não? Bonitinho. Vamos com vermelhão. Metrópolis. Ah, são três corridas. Entendi. Aumentar os poderes da fase. Legal. Legal. Ah, aqui é pra ter um parceiro de corrida. Legal, legal. Ah, porra, moleque. Let the game begin. Ihu. O pau tá atorando. O cara me acertou. Oh, coisa linda. Suíte. O jogo é legal demais, cruzada. Não vai voltar lá. Isso foi bem legal. Quando o dia começa. Depois de dias, cara. Eu vou pegar os dois. Eita, caralho. Atalho ali na frente. Vish. Passei. Sweet, sweet sucesso. O Mario Kart tá diferente. É o Mario Kart diferenciado. Ah, os caras vão me congelar de novo. Claro que não tem como fugir, né? Onde é esse lugar? Oh, isso parece promissional. Ah, dai. Você ainda não tá teando de novo agora? Muita! Procure o nosso secret portal. Eita, caralho! Meu Deus do céu! Chega! Chega, jogo! Eu jogava muito esse jogo. Mano, o jogo é legal. Primeira vez que estou jogando ele e curti. Eita, caralho! O jogo começa! A ingenuidade triunfa todas as vezes! Se reduzir a velocidade, o feitiço não pega. Boa! Ele fala para reduzir mesmo, mas antes de reduzir não deu bom. Vamos usar aqui. Dá para passar direto daí. Fire 1! Boa! Legal! Não pegou não, Lucas. Não pegou não. Jogou melhor do Play 1 de corrida. Muito massa. Gostei. E olha o gráfico do jogo para a época, mano. Muito da hora. Muito bem feito. Oh, droga! Não era para ter feito isso, não. Não se sente especial. Vamos lá. Existe. Aperta triângulo quando ela tocar o poder. Hum, é uma boa mesmo. Vamos ver. É, não adiantou. É, não adiantou. Não adiantou muito. Passei por cima do óleo. Veja. Olha, você está olhando, pôr. O que você está fazendo? 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 Pôr, é uma boa coisa. O que você está fazendo? Vamos lá, logo, logo. Eu quero fazer aquela... Quero jogar aquela versão em terceira pessoa, né? Eu acho que eu vou comprar também a... A DLC da Rose lá e tal. Zeramos God of War há pouco tempo. O 4, né? Ó, passou direto, ó. Então, jogamos de tudo um pouco aqui. Isso aqui está dando bom assim para mim, mas são jogos de Play 1, né? Deveria jogar contra 3. Ah, aí é foda. Não manjo contra 3. Esse é do Super Nintendo, né? Caramba! Meu Deus, eu fui violentado aqui. Vamos lá, ganha essa coisa! Oh, meu Deus! Desde pequeno, assim, eu vi a galera jogando e pá! Os caras lançaram muito no vício. Meu Deus, eu caí em trocentos bagulhos de óleo. Inclusive, um próprio meu. Você não é imitável! Deixe o jogo começar! Meu Deus! É difícil, sim. Mas tem uns caras que são muito viciados. Jogo de Super Nintendo. Dificilmente um deu certo, bom, assim, mesmo, para mim, em live, tá ligado? O único que deu bom, assim, em live foi o Super Mario World 3... O Super Mario World e tal. Deu bastante gente assistindo, sabe? É a primeira vez... Tu é novato aqui na página, ô... Ô, Flávio? O jogo chamado Destruction Derby 2. Cara... Destruction Derby... Eu acho que... Eu já ouvi falar, mas eu acho que eu não joguei ele. Tu morrer volta no início. Mas tem um macete, né? Tem um macete no... Tem um macete no... No contra 3 que tu faz... Tu pega um monte de vida. Não sei quantas vidas que tu pega. É novato aqui na página? Tamo junto, hein? Valeu aí pela moral aí que tá dando aí, já. Coisa, eu vou encerrar a live aqui, porque eu vou dar uma corridinha. Vou tomar um cafezinho, vou dar uma corridinha. Eu não sei se é muito bom. E vou lá... O negócio lá da minha madrasta e tal. Quero agradecer a todo mundo aí pela força na live. A galera que mandou pix, a galera que mandou estrelinha aí. Ficou até o final, muito obrigado. A galera que virou seguidor aí agora, muito obrigado mesmo. Vocês são foda demais, viu? Vai ter live de noite. Provavelmente o 007 GoldenEye, tá? Não sei ainda, mas acho que vai ser. Vamos ver alguém pra nós mandar um gank. Valeu, Nat. Tamo junto. Destruction Derby, joguei muito. Eu nunca joguei, cara. Vamos ver alguém aqui pra nós mandar um gank, gente. Vê quem é que tem pouca gente aqui. Manda vocês lá pro Rick, tá? Quando chegar no Rick, coloquem vim pro Nerd Gamer, tá? Fiquem com Deus. Obrigado pela presença. E espero vocês de noite aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau.